Urgente! Santa Cruz acerta a contratação de meio-campista com passagens na Europa. Continua no vídeo para mais informações e inscreva-se no canal para receber notícias diárias do Santa Cruz em primeira mão. O Santa Cruz segue se reforçando visando a luta pelo acesso na Série D do Campeonato Brasileiro. Após a eliminação no Campeonato Pernambucano contra o Petrolina, a Cobra Coral corre o risco de ficar sem divisão e por isso está reforçando o elenco. Antes de continuarmos, deixe o like no vídeo e ative as notificações porque dessa forma o YouTube sempre vai lhe entregar as últimas notícias do Santa Cruz. O meia Nadson, de 23 anos, acertou com o tricolor e é mais um reforço do clube. Com passagens pelo futebol francês e português, Nadson retornou ao Brasil em 2021, quando defendeu o Nacional. Antes de chegar ao Sampaio Correia, na temporada de 2022, o meia também atuou no Cordino. O jogador fez parte do elenco do Tubarão que disputou a última Série B do Campeonato Brasileiro, marcando um gol contra o Náutico na vitória dos maranhenses por 3 a 1 nos aflitos. Na atual temporada, Nadson foi titular em 11 oportunidades com a camisa do Sampaio Correia, disputando partidas do Estadual, Copa do Brasil e Nordestão, mas não balançou as redes nem deu assistências. E aí, torcedor da Cobra Coral, você acha que Nadson foi uma boa contratação? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal, assista aos outros vídeos e fique atento porque iremos trazer novas notícias do Santa Cruz a qualquer momento.